Agora, mais cedo, a Daiane, inclusive, estava trazendo informações para nós sobre o incêndio ali na unidade de saúde do bairro Santa Felicidade. A gente tem imagens de como ficou, de como está a unidade agora, tendo em vista que, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui em Cascavel, os atendimentos devem ser retomados normalmente amanhã, sexta-feira. Mas a informação que a gente tem, e até através das imagens, é de que há todo um trabalho de rescaldo, de recuperação dessa unidade, de onde o fogo também acabou atingindo, atrapalhando a rotina, atrapalhando os atendimentos. Segundo o pessoal, está tudo ali para fora, o povo está ainda fazendo uma geral, uma limpeza, para que os atendimentos possam ser retomados normalmente amanhã no bairro Santa Felicidade. Então, por que a gente está reforçando isso? Para você que mora na região ali do Santa Felicidade, que é atendido nessa unidade, saiba que, a princípio, toda essa bagunça aí, todos esses estragos devem ser consertados, reparados, até amanhã, para que os atendimentos voltem ao normal. Enquanto isso, a gente acredita aqui também que um profissional de segurança, um guarda patrimonial, um guarda municipal, deve estar ali para guardar a unidade, para guardar a segurança da unidade ali do bairro Santa Felicidade. Mas, a princípio, então, só reforçando uma informação que a Dani trouxe mais cedo, os atendimentos nessa unidade do Santa Felicidade, que foi parcialmente queimada, devem voltar amanhã, pela manhã, já a partir das 8 horas. Claro que qualquer mudança, nós estamos aqui para informar e para orientar a nossa população.